O que é que está a cidadezinha de Santana do Ipanema? Eu vou mostrar um pouquinho aí, aí pra vocês aí. Pra vocês ficarem informados. Como é que está aqui essa cidade? Eu também não sei se é por causa do horário, mas vou estar devagar, agora a tarde, está mais devagar a feira. E vamos passar aqui, vamos sair lá embaixo perto da igreja. O pessoal já está desarmando as bancas aí, tem algumas ainda né, a feirinha de Santander e Ipanema, a terrinha de muitos conterrâneos que quer ver como é que está aqui a feira. Aí eu estou mostrando um pouquinho aí para vocês aí. É isso aí pessoal, muita gente já desarmou, está desarmando né, como vocês podem estar vendo aí, a feirinha. Essa feira aqui quando está no dia de movimento bom, é gente demais pessoal, por aqui não dá para passar nada em moto. É, vou mostrar aí um pouquinho para vocês aí, vamos sair aqui do lado da igreja, com os pilotos do destino né. Estou aqui sentando Ipanema, para deixar aqui mais um cliente satisfeito. E agora, para os endereços aqui. Nunca mais eu coloquei um videozinho aí para vocês. Mas eu consegui arrumar ela e vou começar a mandada nova aí para vocês aí. Não sei aí. Aqui é onde é o meu governo. É isso aí pessoal. Mais um vídeo aí, que eu resolvi aí, que está trazendo e mostrando para todos vocês. Muito obrigado ao pessoal que está chegando no canal aí. Muito obrigado ao pessoal que está chegando no canal aí. Um forte abraço a cada um de vocês aí. Estamos juntos texturados. Muito obrigado. Muito obrigado pela bolsa, do canal de Fábio Alagoana aí, para todos.